Vocês sabem qual é o valor dessa expressão numérica? Coloquem aí nos comentários. Então, vamos lá. Aqui nessa expressão, nós vamos primeiro resolver o parênteses, certo? Esse aqui. O restante a gente copia. 8 menos 4, 4. Aqui temos o sinal de multiplicação. Então, quando não tem nada aqui entre o número parênteses, multiplicar. Nós vamos agora resolver essa divisão. Vou colocar em fração para facilitar. 15 dividido por 30. O restante eu copio. Aqui nós podemos simplificar essa fração. Dividir aqui por 15, que vai dar 1. E dividir aqui também por 15, que vai dar 2. O restante nós vamos copiar. Aqui nós vamos fazer primeiro essa divisão de fração. Na divisão de fração, nós copiamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Aqui não é 2 sobre 1? Vai ficar 1 sobre 2. E o restante eu copio, vezes 4. Nós temos agora multiplicação de fração. Aqui nós temos o número 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 4, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Alternativa A.